Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Ok, rapaziada, virei pro player de Fortnite, mas no controle. Mentiroso! Pra você que é novo no canal, eu a vida inteira joguei Fortnite de mouse e teclado. E o que eu decidi fazer no vídeo de hoje? Meu Deus, eu vou me arrepender muito. Vamos jogar umas partidas aqui no controle, cara. E eu vou estar utilizando o controle de PS5, mano, pela primeira vez no Fortnite. Não posso mostrar o controle ainda pra vocês, porque é uma exclusividade ali da Stealth Controles. Um controle de PS5 personalizado, inclusive. Mas quando estiver disponível no site da Stealth, eu já revelo aqui pra vocês esse controle que tá maravilhoso, rapaziada. Lembrando que a Stealth Controles é a patrocinadora aqui do canal, então se você tiver interesse em um controle personalizado, é na Stealth Controles, rapaziada. Além das estampas diferenciadas, rapaziada, os controles personalizados da Stealth também contam com o grip aqui atrás e os pedozinhos, cara. Que te dão uma vantagem muito boa. Fora isso, você também tem as travinhas aqui no analógico pra conseguir atirar mais rápido, rapaziada. É praticamente um hack em forma de controle. Se você tá interessado, o link da Stealth tá aqui na descrição. Utilize o cupom OPEDRO para obter um descontão lá na loja deles. E agora sim, vamos fazer uma partidinha aqui de Fortnite no controle. Ok, rapaziada, mas antes da partidinha, vamos jogar um criativo aqui pra ver se eu ainda sei fazer o básico. Pra quem não se lembra, há muito tempo atrás eu fiz uma série aqui no canal tentando aprender a jogar no controle. Então, pelo menos um 90 graus mal feito, eu sei fazer, mais ou menos. Vamos tentar aqui, rapaziada. Deixa eu focar. Ok, vambora, clã. Let's go. Dale. Meu amigo. Olha a edit, moleque. Olha o PC Control. Nossa! Rapaziada, me conta uma coisa, velho. Pra vocês, as ilhas do criativo também estão bugadas? Por exemplo, aqui, rapaziada. Eu vou tentar fazer um double edit e eu simplesmente demoro muito pra conseguir fazer. Demora muito da edição aparecer pra mim. Ó, pera aí. Olha isso, não aparece a edição. Até mesmo no mouse e teclado, ó. Vou puxar o mouse e teclado aqui. Ó, demora muito da edição aparecer. Tá vendo, rapaziada? Não aparece na tela. Não sei se pra vocês tá assim também, ó. Simplesmente não aparece a edição. Eu tenho que entrar em outro mapa, cara. As minhas próprias ilhas estão bugadas. Ok, rapaziada. Pelo menos o básico aqui eu tô sabendo fazer, que é colocar as construções. Eu sei qual botão faz o quê. Isso já é um começo já, cara. E sem dúvidas o controle personalizado tá ajudando bastante, mano. Esse botãozinho aqui atrás ajuda demais a fazer algumas coisas. Mesmo eu sendo totalmente iniciante, eu consigo fazer umas builds básicas aqui com a ajuda desse controle. Mas sem enrolação, vamos pra partida, clã. Ok, guys. Let's go. Não tem como abrir o mapa. Vamos abrir no controle. Nossa, mano. Como assim tem área liberada aqui? Eu nem joguei nessa conta, velho. É, as áreas das outras temporadas, né? Vamos cair no lugar padrão do Pedrinho aqui, então. Bosque choroso. Vocês estão ligados aqui que eu sempre caio em toda partida. Pelo menos tropar eu tô sabendo, hein, família. Vamos lá, velho. 99 players vivos. Ah, e tão bobinhos. Mal sabem eles que eu vou pegar 98 kills. Eu tenho dinossauro ali atrás dos caras. Mano, nossa, é verdade, clã. Eu não vou conseguir matar dinossauro nesse... no controle, não? Me diz onde tem um carro. Tem um cara ali. Ah, não. É o bot. Nossa, bot. Me ajuda, pelo amor de Deus, bot. Muito obrigado, meu parceiro. Só não posso atirar no bote, senão já era também. Meu amigo, que desespero que foi isso. Meu coração quase parou, velho. Mano, esse bote é muito brabo, velho. Meu novo personagem favorito, velho. Como é que puxa a arma? Como é que puxa a arma? Como é que puxa a arma? Picareta, lembrei. Ah, socorro! Ah, já era, meu amigão. Pouca... Ah, eu consegui matar. Isso é muito bom. Nossa, é louco, família. Eu sou pró de controle, velho. Será que a assistência de mira ainda tá roubada, rapaziada? Eu quero descobrir, velho. Na época que eu jogava, me ajudava bastante. Mas eu não sei como tá hoje em dia, não, velho. Mais uma vítima, rapaziada. Esse cara vai sofrer a minha ira. Tá ali. Eu acho que ele tá atacando alguma coisa em alguém, velho. Eita, aqui. É, não tá nada roubada, não. A assistência de mira é muito bom mesmo, família. É, eu sou muito pro player. Ah, uau. O gatinho faz miau. Será que tinha outra pessoa aqui? Ou esse cara tava alucinado. Dá, né, família. Vambora. Ok. Tem mais alguém ali embaixo, ali, cara. Vou rasgar ele, que agora eu tô descartorado, mano. Como é que troca de assento? Não sei. Tá, ok. Vamos na bala mesmo, então. Eu ia tentar matar ele dentro do carro, mas... Ok. Eu sou muito pro, velho. Cê é louco, família. Ah, eu vou ganhar FNC. Lascou o clã. Agora lascou. Não, não é isso que eu queria, não. Eu queria recarregar, mas eu não sei como faz isso. Meu amigo, como é que pula? Lembrei. Bati o dinho. Ah, socorro! Como é que troca de meds? Socorro, clã. Ok. Acho que estou bem. Pronto. Batei chudão. Mano, o que esse cara começou a fazer comigo aqui, velho? Entra em desespero, família. Cara, essa pra mim é a parte mais difícil de jogar no controle, velho. Eu entro em desespero, mano. Porque eu não sei o que apertar, velho. Tipo, eu não sei qual tecla faz o quê. Então eu começo a ficar... Meu amigo, o cara do arco de novo, velho. Muito chato esse cara, tio. Melhor tomar cuidado, clã. Essa rapaziada aqui está muito pro play, pro meu gosto. Yes, baby! Quase não matei, velho. Eu dei muito mole, rapaziada. Eu atirei sem a mira estar nele. Meu Deus, nem o lobinho eu não consigo matar. Ô, mirinha. Se tivesse um ch... Ah, tem chudão, família. Sorei. Você é louco, clã. Estou muito bem, velho. Nossa, eu já ia atirar no bot, cara. Se eu atiro nesse bot ali, certamente eu iria morrer. Achei que era um player. Cara, afinal, o que eu estou achando do controle de PS5 aqui? Eu nem comentei também, né, rapaziada? Mano, eu achei ele muito mais ergonômico, cara. Ele encaixa muito mais na mão, sabe? Ele é maior também. Bem maior do que o de PS4. A única coisa que eu estou estranhando ainda, rapaziada, é que esse controle aqui, ele parece ser muito mais sensível em todos os quesitos. O analógico parece ser mais sensível. Os gatilhos parecem ser mais sensíveis também. Então isso eu estou estranhando um pouquinho, rapaziada. Sou contra dois inimigos, porém eu não encontro eles, velho. É melhor eu sair daqui logo antes que esse bot encontre eu. Esse seria o problema. Vamos atrás das inimiga. Let's go. Descobri o que tem ali. Parece ser um lootzão pra mim. Tem um shieldzão, nem acredito, cara. Está cheio de loot esse jogo aqui, cheio de loot boiando. Enfim, clã, vocês querem que eu continue a série de controle aqui no canal? Isso aqui pode ser uma volta, cara. O que vocês acham, mano? Eu volto ou não com a série de controle por aqui? Todo mundo me pergunta por que eu não faço mais, cara. É porque é trabalhoso, mano. E pelo fato de dar muito trabalho, eu tenho que largar outros projetos. Por exemplo, eu preciso passar uma semana inteira treinando no controle pra conseguir fazer alguma coisa diferente no vídeo da próxima semana, entendeu? Porque não adianta eu ficar toda semana trazendo um vídeo de casual jogando ali porque não vai ser muito legal a ser assim. O legal é vocês verem eu aprendendo as coisas no controle. Porém, quando eu tiro essa semana inteira pra treinar de controle, eu deixo a minha Play do teclado e mouse de lado. E é isso que é o meu foco, né, cara? É o teclado e mouse, é assim que eu ganho minha vida. Então eu começo a jogar muito mal, esse tipo de coisa, rapaziada. Então por isso que pra mim é muito difícil. Então eu tenho que fazer um esforço, tipo, gigantesco de conseguir grindar nos dois ao mesmo tempo. Mas se vocês toparem, se o feedback desse vídeo aqui for muito bem, vocês deixarem bastante like aí pra fortalecer o Pedrinho. Quem sabe eu não posso fazer esse esforço aí pra vocês verem a série do Pedrinho tentando melhorar no controlão, velho. Já pensou, Pedrinho, pro play de controlão? No teclado e mouse eu descobri que não vai dar. Então vamos pro controlão mesmo, velho. Então, rapaziada, mais um inimigo se foi e nada até agora. Cadê o último cara, velho? É, a tempestade fechou, vou ficar tranquilão. Você é louco, família. Você ia até fazer box já, mano. Olha isso, que perfeição. Não errei nenhuma build. Nossa, que bala. Que bala que eu dei nesse cara, família. Meu Deus. Tô muito embolado e nervoso. Não! GG, clã. De primeira, mano. De primeira a gente voltou com uma win já. É isso, rapaziada. É disso que eu tô falando, velho. Pedrinho pro play de controle. Talvez eu esteja numa tremedeira aqui só. Sim, mas ok, rapaziada. Não liga, se eu estiver tremendo um pouquinho, talvez eu fique um pouquinho nervoso. Isso aqui é um ambiente novo pra mim. Não esquece de dar aquela passadinha no site da Stealth Control. Eles têm estampas lindas lá. Logo, logo o de PS5 tá chegando e a estampa tá magnífica. Vocês não fazem ideia, velho. Mas é isso, rapaziada. Se esse vídeo tiver bastante like, eu continuo com essa série aqui no canal. E é basicamente isso. Deixa o likezão. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. Apoie na loja do Fortnite. Meu code é OPEDRO. E é isso, rapaz. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! E aí